Joga a mãozinha lá em cima, logo assim, ó Vem comigo, assim, ó Chão, chão, chão É muito estresse, eu venho de gostar O filme é castanhão A mão pra clicar Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu brisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma bagarra Na escuridão Meus sacos rancendo no baixo Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Joga a mãozinha a todo mundo Assim você latra aí, Senhor Eu hoje estou bem Mas já estive em mar Sou dia de sol Mas já fui demorar Fui barco a meriva Fui noite sem luar Verão sem calor Eu quero ver as mãos Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui ponte certa Hoje eu sou o seu Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu quero ver as mãos Corações consertados Coração a Jesus Levanta a mãozinha, Senhor Louva, povo de Deus Vem cá, Senhor Irmão dos braços Vem me gostar O terrível espinho Do pecado eu brinchei A ponte entre a vida E a morte eu trouxei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vai dar Na escuridão Sabe o que o Senhor fez? Nas caras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei Tinha um pesadelo E voltei a viver Joga a mãozinha na mão Eu hoje estou bem Mas já estima Sou de adição Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em dor Já fui ponte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Na palma da mão Jesus consertou Aplauda o nome do Senhor Jesus Este nome viva Boa noite, povo de Deus Fique na paz Columbia Abadá o nome do Senhor Jesus Eم kelab Obrigado.